E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Enquanto democratas decentes, mas não tão corajosos, no poder em vários cargos da República, ficam em dúvida se a Operação Placebo realmente vai ser justa com o Luiz Somvítio, que é inimigo do Bolsonaro, o relator daquele decreto das fake news no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou várias buscas e apreensões no verdadeiro gabinete do ódio que usa uma espécie de paredão de fuzilamento de reputações em computadores do Palácio sob o comando de Carlos Bolsonaro, vai continuar agindo livremente. E eles resolveram seguir o dinheiro e fazer quebrar o sigilo bancário e fiscal dos empresários bolsonaristas acusados de financiar as balas virtuais dessas execuções. Bom, isso ainda vai dar resultados, mas eu espero que esses resultados cheguem à conclusão óbvia do que escreveu o ministro Alexandre de Moraes quando chamou o gabinete do ódio de organização criminosa. É mesmo, pessoas que pelo simples pecado de não concordarem mais com o presidente estão sendo submetidas a vexames em fake news, em notícias falsas nas redes sociais, inclusive parlamentares e ministros do Supremo. Vamos esperar para ver o resultado dessa investigação. E vamos esperar que as duas sejam justas. A de Witzel e esta. Bom, direto ao assunto, em té.